Oi, Guiné-Bissau! Bom dia! Aqui é a tua Miss Clara. Como é que eu estou com o Mansi? Eu tenho tanta saudade de vocês desde o sábado que eu não vi um outro na rádio. Eu não convidei mais um outro. E apareceu um vídeo só contra a semana passada. Depois de terá mais um vídeo e talvez amanhã e depois da manhã vou poder compensar aqueles traços. Nós ainda não entregamos cartas de pedido de patrocínio para no evento que nós realizamos dia 19 de novembro para celebrar um ano de carreira e também para poder ter um momento tão esperado que o público sempre pedir a Miss Clara, Miss Clara, Miss Clara, como é que nós já. Mas depois nós informamos hoje como é que nós selecionamos a gente para ver com a Covid e para tudo a gente ir. E também para vender bilhetes. Embora de forma mais fácil para poder controlar a gente, mas nós vamos montar uma técnica para poder selecionar gente que não pode matar nesse evento. E gente de internet não pode também fazer uma transmissão direta aquele dia para poder ouvir mais ou menos como é que coisas não ocorrem. Ouvir discurso com a família e poder também aproveitar um bocado mesmo a distância desse evento. a gente se fala que isto é certo. Essa pra amanhã é uma lawista de self-love. Self-love, amor próprio. É um tema que eu gosto muito que eu consigo para perdi, porque ela passa de uma experiência de perder amor próprio, de buscar esse amor para outros. De mexer para outros amando para viver. não acha que a hora que ele se ama, é mais importante do que a hora que não ama na cabeça. Porque ela comandar regularmente, ela diz esse tema, porque a hora que eu ganhei a cabeça na espelha, ela fala, uau, não consegui superar isso. E mexi também, Judão, a superar esse momento, a superar esses testes que você passa na vida, as situações que te levam a perder por self-love. Então, eu gosto de usar tio, exemplo de Sudei, e um cote também, quem tá seguindo, gosta tio dele, e um viagem pra pé de self-love, e usa uma figura de estilo, um exemplo, e fala self-love, e suma amor próprio, e tem que ser de uma hora que eu carregar um barril de água na boca, como eu coloquei, tipo uma excursão, e eu coloquei um recipiente de água, e na hora que eu tenho sede, o recipiente tem água, eu coloquei água com o recipiente, aqui eu levei, e eu podia encontrar com alguém, se ele não tem um outro sabor de água mas de provar e batir o bebê e ele mexe o água e batir o bebê então ele fala, o que está acontecendo? se ele tem o amor próprio em dia se ele tem o amor próprio em dia o próprio está conseguindo abaixar o seu está conseguindo abaixar a cabeça de carinho de amor, de atenção, de tudo mas se ele tem o amor de alguém na mendiga amor de alguém o recuo de um alguém na mendiga atenção de alguém um alguém na dobra cinquenta e um, oito pedaços para poder receber a morte de alguém e para ver que alguém está crescente e vazia então o que está fazendo? está saindo com o corpo e está falando bate em água, bate em água, bate em água bom, não usei exemplo de água mas isso é uma coisa na mendiga amor tem paciência, bate em amor bate um bocado só tem paciência, nem se chamada só nem se mensagem só e que lá é tão, e tão sufocante eu estou sofrendo eu não falo agora para quem me passa agora eu não sei o valor que eu tenho se uma mulher se uma ser humano se uma homem se uma pecador eu estou sete pedaços eu estou sete migalhas eu estou ligando eu estou atendido eu estou na volta ligando então chega um momento que eu estou sendo sufocante eu estou vendo que eu estou conseguindo ir para a cabeça eu estou conseguindo hoje a cabeça eu estou conseguindo saber o valor que eu tenho qual é a missão qual é o destino nesse mundo então, o que ela comanda miste falou pensa na culpa de abastecer o recipiente de amor próprio eu estou vendo qualidades que eu tenho na boa que eu estou fazendo com alguém único se eu quero descobrir qualidades eu estou sabendo fazer eu estou sabendo estar eu estou simpatia entre as relações eu estou tendo relações sólidas sinceras conscientes e sendo algo na vida de gente eu estou fazendo com que eu estou sentindo algo realizado e eu não preciso de sair mendiga para ter amor para ter amor para ter um bocado tem paciência se eu estou tendo 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 não 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 é assim então isso que a missiva falou é isso para amanhã eu tenho um recipiente de amor próprio como é que está eu estou com a cabeça no espelho será que você tem esse sorriso maravilhoso ele fala uau a mim é bonito uau a mim é bonita uau a mim significa alguém na vida de alguém uau a mim é útil e uma forma de não ser útil é que nós estamos dispostos a fazer coisas para a gente a contribuir na vida de gente seja para eles encontrar uma solução seja para eles fazer um trabalho a prestar algum tipo de serviço nós estamos sentindo como é nós é útil nós estamos valorizados e eu sinto também que nós estamos valorizando a cabeça então não é pedido mais um biás em ti o recipiente de amor próprio em ti vou cabeça de palavras afirmativas de pensamentos positivos de crenças construtivas cabeceiro que tipo que todo eu aqui na pena se cabeça se cabeça é um fracasso é um catástrofe é um e só nomes negativos não porque quem acha que Deus terá todo o tempo para o mundo sempre algo é um que tem pecador então você está caminhar nesse caminho de busca por si esse caminho de autoconhecimento que está acontecendo de um dia para o outro não é um processo que está sendo longo porque é um processo contínuo e que tem fim e que tem falar aos não tomar diploma no autoconhecimento aos não finalizar na busca por mim não porque cada etapa que muda e te exige uma outra versão de bom e essa vantagem que não ser humano não tem de continuar quer e a minha convida para buscar a cabeça nesse mundo para ir a bom lugar no mundo para ir a abastecer esse recipiente de amor e love 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 yourself so much ama a cabeça cuida de a cabeça valoriza a cabeça e para mendiga amor liga alguém que atende normas de educação falaz se eu perdi chamada tem que retornar chamada se que retornar chamada se que retornar chamada ou se que retornar chamada amanhã põe um prazo e se que prazo passa go away cabosim tapera ou um carro que o caso binin quando que na falta então deseja um bom dia e até o próximo vídeo bye bye